A historinha de hoje, né, desta semana, é a galinha ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um milho e saiu perguntando Quem me ajuda a plantar este milho? Perguntou aos seus amigos. Eu não, disse o cachorro. Ah, eu também não, disse o gato. Ai, menos eu, disse o porquinho. Perguntou ao seu piro. Seu piro respondeu, muito menos eu. Estou ocupadíssimo. Então, sozinha, a galinha foi plantar o milho. Logo isso mesmo ela fez. Logo, logo, o trigo começou a brotar. E as folhinhas, bem verdinhas, começaram a respontar. O sol brilhou lindamente no céu. A chuva caiu abundantemente, molhando toda a terra e a sua plantação. E logo, logo, foi crescendo, crescendo e crescendo, até que o milho ficou bem alto e maduro. Então, dona galinha saiu novamente pelo campo, atrás dos seus amiguinhos. Encontrou o cachorro e disse Cachorro, você quer ajudar a colher o meu milho? O cachorro disse, eu não. Ela perguntou para o gato, você quer me ajudar, gato? Ele disse, não posso. Encontrou o porquinho. Vem o porquinho me ajudar. Ele disse, também não posso, estou ocupado. Então, perguntou ao seu piro. Seu piro também respondeu, estou atarefado, não posso ajudar. Dona galinha, então, foi lá sozinha e colheu todo o milho. Então, ela disse assim, quem poderia me ajudar a degulhar o milho? O cachorro disse, eu não. O gato disse, também não posso. O porquinho disse, também não. Não, o piro disse, eu também não posso. Então, dona galinha foi lá sozinha, deguliu todos os milhos. E agora, quem é que vai me ajudar a levar o milho todo para o moinho? Para eu poder moer e fazer a farinha. Foi novamente pedir ajuda aos seus colegas. O cachorro disse, não. O cachorro disse, não. O gato disse, não. O porquinho, não. E o seu peruco, também não. Dona galinha, então, recolheu todo o milho e levou ao moinho. Tudo sozinha, ela fez. Então, depois da farinha toda pronta, ela disse assim, agora eu vou fazer o meu pão. Alguém pode me ajudar a assar o pão? O cachorro disse, eu não posso. O gato disse, eu também não. O porquinho, eu estou com muitas coisas para fazer hoje. O seu peru, ai, também estou muito ocupado. Dona galinha, então, fez tudo sozinha. Plantou o milho, colheu o milho, debulhou o milho, moeu o milho e fez a farinha. Dona galinha, então, fez o pão. Quando a dona galinha colocou o pão para assar, ele ficou maravilhoso. Um cheiro que se espalhou por todo lado. Então, todos os seus animaizinhos, os amiguinhos vieram e perguntaram para a dona galinha, da onde vem esse cheiro gostoso? A galinha disse, do meu pão, que eu fiz com o milho, que vocês não quiseram me ajudar. Então, a galinha disse assim, quem vai querer comer agora desse pão quentinho? O cachorro disse, eu quero. O gato, ai, eu estou morrendo em fome. E o porquinho, ai, não veja a hora de suplementar esse pão. E o seu peru, então, faminto. Estava até de boca aberta, já esperando o pão. Então, dona galinha pegou o seu pintinho e disse assim, já que vocês não quiseram me ajudar, agora sou eu que vou comer sozinha com o meu filhinho. E assim ela fez. Então, aí essa história mostra a cooperação. É o valor que nós devemos trabalhar na escola. Cooperação. Né? Por quê? Ninguém quis ajudar a dona galinha. Ela fez tudo sozinha. Todo o serviço. Então, nós temos que aprender, meus amores, que nós devemos cooperar com comenda. Podemos emprestar um lápis quando necessário, uma borracha, um apontador. Depois, eles devolvem. Então, essa historinha, ela nos ensina o valor da...